Vídeo de hoje no Rods Online eu vou comentar sobre a treta recente do Aerosmith com o Joey Kramer, baterista da banda. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por acaso, vou pedir para você se inscrever e para você que está retornando a casa, para você que já é um velho conhecido, está sempre apoiando o canal, vou pedir para você deixar aquele like maroto, beleza? Galera, vídeo de hoje, eu gostaria de comentar sobre essa tretinha recente envolvendo o Joey Kramer, baterista do Aerosmith e o restante da banda. Tudo porque o Joey Kramer teve problemas físicos e segundo o que eu andei lendo, parece que foi uma lesão que ele teve no ombro. E aí ele ficou afastado aí por cerca de seis meses, só que aí quando o cara quis voltar, o cara foi impedido pelo restante da banda de voltar. Segundo a banda, uma nova política dele, alegando que o Joey Kramer precisaria estar em condições e aí que ele precisaria se sujeitar a um teste. O Joey Kramer negou, ele ficou afastado aí, parece que cerca de seis meses e aí agora em janeiro ele aceitou fazer esse teste aí, um teste com metrônomo e segundo a banda ele não estaria em condições de tocar. E aí cara, eu assisti um vídeo agora do TMZ, o Joey Kramer ele chegou a ser barrado no ensaio do Aerosmith e por duas seguranças e ele até não confrontou os caras, os caras falaram que ele não poderia entrar porque o restante da banda não tinha autorizado a entrada dele. E aí os caras que foram, foram até receber uma homenagem aí no Music Cares e no Grammy e o Joey Kramer não pôde tocar, cara. E aí eu já percebi também que o, tanto o Facebook quanto o Instagram do Aerosmith, os caras estão perdendo seguidores. E aí gostaria da opinião de vocês aí em relação a isso aí, o Joey Kramer inclusive ele entrou com o processo contra o Aerosmith e ele perdeu porque segundo, segundo lá o juiz, falou que ele não estava em condições físicas, segundo as políticas da banda. E aí segundo a decisão do juiz, ele diz assim, dado que Kramer não toca com a banda há seis meses e que falta tempo disponível para os ensaios antes das próximas apresentações, Kramer não mostrou um plano de ação alternativo suficientemente realista para proteger os interesses comerciais da banda e negou que o cara fosse reintegrado ao Aerosmith. Um outro detalhe também é que os custos do baterista substituto, eles ficam por conta do Joey Kramer, que paga 20 mil o cara pelos shows por semana e mais 10 mil por ensaio. Bom, o Aerosmith ele se justificou e aí de cara já vou deixar minha opinião aqui, pra mim isso aí não tem justificativa, acho que eles deveriam deixar o cara voltar, se realmente o cara não estivesse bem aí tudo bem, justifica, mas a gente fica sem saber né cara. E aí eles emitiram uma nota dizendo o seguinte, Joey Kramer é nosso irmão, seu bem estar é de suma importância pra nós, porém ele não estava capacitado emocional e fisicamente de se apresentar com a banda, conforme ele mesmo admitiu nos últimos seis meses. Sentimos sua falta e o motivamos a se juntar a nós para tocar em várias ocasiões, mas aparentemente ele não se sentiu pronto pra fazer isso. Bom, o Joey Kramer fala que isso não é verdade, e aí eu lembrei de uma outra situação aí que eu presenciei, foi quando o Mr. Big esteve aqui no Rio de Janeiro e eles tocaram com um baterista substituto, naquela ocasião o Pat Torpe, ele não estava mais em condições de tocar, porém ele viajou junto com a banda. E se eu não estou enganado, ele tocou três músicas, ele fez uma participação especial né, mas fisicamente ele já não estava bem, mas pra você ver a importância que a banda dava a ele, não só a importância né, também a gratidão que eles tinham com o cara. Isso aí demonstra o reconhecimento que eles tinham da importância do Pat Torpe dentro da banda. E aí segundo o que eu estou vendo aqui, parece que o Joey Kramer, ele chegou a essas cerimônias todas aí, porém ele foi impedido de tocar com a banda. E acho triste isso aí né cara, os caras aí com 50 anos de banda e fazerem isso aí com o cara, será que ele realmente está tão mal assim pra não tocar? Bom, gostaria da opinião de vocês aí em relação a essa desavença aí né, do Joey Kramer, baterista do Aerosmith e do restante da banda. Galera, vou ficando por aqui, vou gravar um disco comentado do Aerosmith aí em breve, aproveitando aí que eu já estou falando de Aerosmith, beleza? Bom, deixa aí nos seus comentários aí, a sua opinião aí em relação a essa situação aí do Aerosmith. Beleza? Galera, vou ficando por aqui, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Aerosmith